Seguir aqui com as nossas notícias, um cirurgião plástico de 56 anos, de Alfenas, está sendo considerado foragido pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, ele teria abusado de algumas pacientes. Olha só. O médico foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de violação sexual mediante fraude. A justiça acatou o pedido da prisão preventiva dele, mas ele ainda não foi localizado. Ainda de acordo com os policiais, foram enviadas cópias dos autos para o Conselho Regional de Medicina para ele perder o registro de médico. Ele também era professor universitário e no ano de 2021 havia sido indiciado pelo crime de estupro de vulnerável mediante fraude. Várias mulheres fizeram denúncias contra o cirurgião plástico. Diante dessas diligências, obtivemos vários indícios de autoria e materialidade delitiva, que culminaram hoje na conclusão do caso e no indiciamento do suspeito, que é a imputação do crime de violação sexual mediante fraude. Olha gente, eu vou trazer um dado de novo para você que está chegando aqui. Olha gente, eu vou trazer um dado de novo para você que está chegando aqui.